Os céus, podemos ver como somos pequenos. Eu vi nesse hino, né? A honra, a glória, o domínio ao Deus Criador. Então me mandaram aqui algumas fotos da Via Láctea, comparando ao planeta Terra a Via Láctea. Você pode até olhar no computador, é de tirar o fôlego, viu? A coisa é muito grande aí em cima, é muito grande mesmo. O nosso planeta parece uma poeirinha, no meio de gigantões, planetas enormes, sóis, inúmeros sóis. Cada sol com seu monte de planeta, muito maior do que a Terra. Deus é muito maior do que nós imaginamos. Pense grande. Agora, nesse pensamento grande que você tem de Deus, coloque ele também de um grão de areia perante o universo. Assim é Deus. É muito grande, muito lindo, né? Olhando aqui a Via Láctea, Terra, comparação da Terra com Júpiter. Olha, a Via Láctea é linda. Nós parecemos, bichinho, umas poeiras no meio do mar. Não é nem de um grão de areia, as poeiras. Olha, bichinho, que coisa grande. A Via Láctea gira, né? Sentido horário. Ela gira. Tudo no universo gira, né? Tudo no universo gira. E são gigantescos. Júpiter é enorme. Aqui mesmo no nosso sistema solar, né? Enorme. Coisa grande. Esse é o teu Deus que fez tudo isso. Né? Eu sei que nós temos os nossos problemas a resolver e vamos resolver todos. Agora, esse Deus tão grande, ele vai te ajudar. Aprenda as leis. Estou vendo aqui a relação do Sol, Júpiter, Saturno, Urano. E a Terra parece uma bolinha de gude, bem pequenininha, meu Deus. É, a coisa é bem maior do que nós pensamos. E essa é a nossa existência nesse plano, nesse cosmo, né? Às vezes a gente pensa que todo o universo se consiste apenas na nossa casa, nosso quintal e nosso jardim. É coisa muito grande. É claro que esses inúmeros planetas, sóis, existem portais, anjos de diferentes tipos. A Bíblia chega a dizer, inumeráveis hostes de anjos. Não é inumerável anjos, não. É inumerável hostes. E uma hoste tem mil anjos, né? Então é inumerável. É anjo demais. Esses anjos vivem em algum lugar, eles respiram, eles têm alguma atividade. Não fica tudo ao redor do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou o anjo. Aleluia. Aleluia. Não. O universo nos dá a grandeza. E é isso que vamos ler agora. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aqui para nós, quando a gente olha essas fotos que mandaram para mim. Muito obrigado, viu? Um cheiro. E olha esses problemas da gente comparando com o universo palpável, material que Deus fez. A gente olha que a gente não é nada. É verdade. E que a nossa existência aqui é como se fosse um flash. É mesmo. Fulano viveu 80 anos. Viveu fulano 90 anos. Mas 90 anos perante um universo tão grande não é nada. É. Por isso que eu acredito na vida eterna. Porque um universo tão grande. Se o Capas não tiver vida eterna, pra quê? Eu vivi 30 anos. Mas 30 anos perante um universo desse não é nada. Não é como se um milímetro perante quilômetros. Então o que interessa mesmo é a vida eterna. Porque a nossa vida é tão rápida. Rápida. Quando pensamos em viver, já estamos perto de morrer. Mas é claro que Deus vai nos dar vida eterna. Porque uma relação dessa. Planetas, esteroides, sóis. Tem que existir no mínimo uma vida muito longa ou eterna. Mas a Bíblia fala a vida eterna. Então essas fotos que vocês mandaram pra mim. Declaram a glória de Deus. E o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Eu tava olhando a lua ontem. Que lua linda, né? De dentro da minha casa a gente vê a lua. E aí eu fico orando aqueles pais nossos, né? E fico percebendo como Deus é grande. A lua, né? Imagina o universo. A Via Láctea é apenas uma fichinha perante muitas outras galáxias. A grandeza é tão grande que às vezes até não pensa porque se pensar se perde. Perante a nossa vida é apenas o flecho. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. As suas linhas se estendem por toda a terra. E as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. O qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói. A correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade do céu. E o seu curso até a outra extremidade. E nada se esconde ao seu calor. Olha só. Vamos ver aqui mais. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Quem mantém esses grandes astros aí. esteroides, planetas, via lácteas, várias. É a lei do Senhor. A Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei de Deus não é para causar perturbação. A lei do Senhor é para refrigerar a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. Deus dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Mais desejáveis são do que o ouro e a prata. Sim, do que muito ouro fino. E muito doce do que o mel. Mais doce do que o mel. Mais doce do que favos de mel. Também por eles, ademostando o teu servo. Em outro, guarda a grandeza de recompensa. Quem guarda a grandeza de recompensa. Quem pode entender os seus erros? Empurga-me, tu dos que são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo. Para que se não assinoreis a mim. Então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Vamos ver aqui. Seja agradável as palavras da minha boca. E a meditação do meu coração perante tua face. Senhor, rocha minha, meu Redentor, Redentor meu. Salmo 119. Amém. Grandeza do Senhor. Olha para o céu. As vezes a gente corre tanto, né? A gente não para para olhar o céu, a grandeza do mar. Até na nossa vida existe uma certa grandeza. Bilhões de células, todas organizadas, sem a gente mandar. Elas mesmas são organizadas por si mesmas. Nós pensamos, decidimos, erramos, acertamos. Então a grandeza de Deus Todo-Poderoso é insondável. É impossível a nós sondar a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Eu já tive um sonho. Que eu andava entre os planetas e ele chegava num planeta. Esse planeta tinha duas luas. Aí eu subia rodando. Rodava, dava uma rodada assim e subia. Aí eu subia mais ou menos assim uns 500 metros do chão, né? Aí eu olhava e tinha uma lua de um lado e uma lua do outro. Aí eu dizia, duas luas? Aí me acordava, né? Mas eu pude me sentir um astronauta. Também em outros sonhos, onde tive aparentemente na lua, em outros planetas. Eu me senti um pouco astronauta. Mas a sensação do sonho me dava assim uma sensação de grandeza de Deus. Que Deus é tão grande como a própria Bíblia diz. E a sua grandeza é insondável. Adora esse Deus, serve a esse Deus. Porque ele não é fruto das mãos humanas. Nem é criação do intelecto humano. Ou seja, eu vou criar um Deus. Como é o nome do teu Deus? Jeová. Estou criando ele agora. É Jeová, Jirei. Não. Nós não criamos Deus. Esse nosso Deus, ele existe por ele mesmo. E nós somos frutos das suas mãos. Do jeito que Júpiter foi criado. Saturno. Urânio. A lua. As luas. Tem planeta que tem muita lua, né? Eu fico imaginando o cara meio doido nessas luas. Corre doido. Imagina o cara ir para um planeta e o planeta tem oito luas. O cara fica... Já é aluado. Aí o cara, né? Cacilda. Cacilda sabe. A gente estava conversando sobre a lua. Então, é uma grandeza muito grande. Viva com essa ideia que o seu Deus não é pequeno. Ele é grande. Ele é humilde. Mas não pequeno. Ele é capaz de tomar a forma humana. Tomar a forma nossa de pequeninos. Vim nos salvar. Conversar com a gente. Aguentar nossas burrices. Agora ele é o Deus Todo-Poderoso. Imagina Jesus Cristo, né? Jesus Cristo falou que ia ser batizado. Que ia morrer. Aí os caras disseram. Não, a gente é batizado também. A mãe disse. Deixa meu filho sentado de um lado e o outro do outro. Aí Jesus Cristo disse. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Aí eles disseram. Podemos. Aí ele falou. Bem, isso não compete a mim. Eu sentar à direita e à esquerda. Mas aceitou o batismo deles. Possivelmente eles tenham morrido da mesma forma que Cristo morreu. Mas essa grandeza que Cristo veio demonstrar, ele veio de uma forma simples. Conversando. Imagina o Deus Todo-Poderoso. Nascendo um curral de vacas. Sendo assistido por bois. Né? Vacas. Quero dizer para você que a grandeza de Deus não está só no seu poder, não. Algumas pessoas exaltam muito o poder de Deus. E esquecem que a maior grandeza de Deus não está no poder. Está onde, pastor? Na pessoa. A pessoa mais excelente do universo chama-se Deus. A mais boa. Viste, bichinho? A pessoa mais boa do universo é Jesus. É. Ele é maravilhoso. O que Lúcifer tentou foi. Ele quis o poder de Deus. Mas ele não quis, assim, ser a pessoa que Deus é. Boa, gentil, maravilhosa. Do jeito que Deus é grande para fazer um planeta como Júpiter. Eu sou apaixonado por Júpiter, né? Eu queria até sonhar um dia lá em Júpiter. Eu não sei qual foi o planeta que eu sonhei. Eu acho que é o planeta do Chiquinho. Só tem Chiquinho lá. Mas eu queria muito sonhar um dia com Júpiter. Quem sabe eu não sonho, né? Tudo é possível o que crê. Mas a coisa mais linda do mundo é Júpiter. Aqueles redimunhos dele, aquelas luas enormes. Tem lua em Júpiter que dá dez terras. Então, a grandeza de Deus é maravilhosa. E nós não somos filhos abastados. Nós apenas estamos sentenciados por causa de um acordo que nós fizemos no Jardim do Éden. Mas esse acordo vai acabar. E então teremos toda a glória que tínhamos, teremos novamente. Mas esse Deus do Salmo 119 é o Deus maravilhoso. E a maravilha, como eu falei, não é somente o poder criador de planetas, mas a pessoa que é maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E que ele pode ser resolvido sim. Pode. E vai ser resolvido. Agora vai, dá o primeiro passo. Luta. Em nome de Jesus. Ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Seja honra, a glória e o poder para todos sempre. Nós servimos a Ele. Servimos a esse Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Deus, não somente pelo poder que Ele tem, mas pela pessoa que Ele é. É isso que Deus quer que você faça. Deus não quer que você sirva a Ele pelo poder que Ele tem, mas pela pessoa que Ele é. É como se fosse uma mulher. Não quer que você fique com Ele só por causa da beleza, mas da pessoa, do jeito de falar, de gostar de estar perto. Deus é maravilhoso. E um dia, olha, iremos conversar com Ele, como eu estou conversando com você. Imagina, Alcione. Eita. Meu Deus. A gente fica... Imagina a gente se encontrar com Jeová. Quando a gente se encontra com um anjo, a gente treme nas bases, né? E os anjos só conservam o nosso. Imagina quando a gente se encontrar com Jeová, com Deus, Jesus Cristo. Jesus disse, Pastor Joelson. Ah, rapaz. Vai ser demais. Né? Alcione. Vai ser uma honra, né? Tu deu quantos filhos a Joelson? Era para ter dado cinco. Deus vai dar assim, dois. Ainda faltou três. É uma mensagem subliminável, hein, Samão? Então, que Deus nos abençoe. A Bíblia diz, né? Que um dia conheceremos Ele, como dEle somos conhecidos. E iremos falar com Ele face a face. Imagina Chiquinho chegando dentro de Deus. Ô, Jesusinho, como é que vai? Tudo bem? Eu venho lá da Paraíba. Deus, tudo bem, Chiquinho? Ah, graças a Deus que eu estou aqui perto do Senhor. Que coisa boa, né? Eu vi uns cabalinhos, uns bichão ali de chifre. Eu fiquei até com medo de ir para lá. Mas eu estou aqui. Que coisa boa. É, graças a Deus. É esse Deus que nos conhece por dentro e por fora. Nós não conseguimos assim explicar Deus. Um mais um é Deus. Dois mais dois é Deus. Mas sabemos que Deus é maravilhoso. Todo poderoso. E até com os maus Deus é bom. É. Até com os maus Deus é bom. Então, essa grandeza. Quando você estiver em casa, olha para o céu. Lá na Europa já é de noite. Deixa eu ver aqui. Aqui é duas horas da tarde. Lá em Marta Soares sete horas da noite. Já está de noite lá na Alemanha, né? Olha para o céu. Veja as nuvens. Veja a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Né? Até aquela música de Cazuza, né? Eu devia ter amado mais. Eu me preocupado menos com problemas a menos. Devia ter olhado para o céu, visto o sol se pôr. Cazuza, ele foi um dos maiores cantores do Brasil. Quando chegou perto do final da vida dele, ele sabia que ia morrer. Aí ele fez essa música. Eu vou tentar pegar ela aqui na internet para passar para você. Aí ele dizia, ah, eu devia ter amado mais. Aceitado mais as pessoas do jeito que elas são. Devia ter visto o sol se pôr. Ou seja, ele começou a dizer, ih, estou indo embora. Eu devia ter observado mais a vida, como é linda. Sem tanto criticar. É, sem tanto criticar, sem tanto querer transformar o mundo do jeito que você é. Você tem que transformar o seu mundo. Sua vida. Que aí você pode. Mas o mundo todo... Sim, mas queira ou não, quando você transforma a sua vida, transforma um pouquinho do mundo, né? É. Então, Salmo 91. Aliás, Salmo 19. A grandeza do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome... A grandeza do Deus Todo-Poderoso. A grandeza do Deus Todo-Poderoso. A grandeza do Deus Todo-Poderoso. A grandeza do Deus Todo-Poderoso.